Jovem Pan 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 Que nobinha fica a vontade, pode sentar gostosinho na cabeça Vem 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 Moleque tem pau, pois alemão sabe se brotar passa mal Tá tudo fluindo aqui na prima, o baile é lotadão, quero ouvir falar mal Só tua cura, é nossa atividade, tá na postura, deixa me botar no pote, olha a sensura Aí tá prima, é linda, muito escura, tá aqui na prima, ó Quem pode parar pra todo mundo? Vem 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 Chegou sexta-feira é dia de torramalote Só placo no bolso parecendo um carro forte E com vocês, e para vocês, é o Dan J Luiz Gampiano Lima Solta o tum-dum-dum, meu cria Gampiano A gente faz um de pente xoxota, hoje a casa amiga Que só quer dar uma sentada, a amizade continua Obrigado pelo sexo, nós se esbarra pela rua É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gostamos é muito sexo e maconha Previsão e berra que chove Amor diz da foto, tu faz suru Aqui na favela, as que não foca e chupa Juou na lista aqui hoje de macho É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gostamos é muito sexo e maconha Previsão e berra que chove Amor diz da foto, tu faz suru Aqui na favela, as que não foca e chupa Juou na lista aqui hoje de macho Botar duas mãos no bundão, bate faz a posição Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o seguinte ó, cai devagarinho até embaixo Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Me tentando nada e não para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas não paga de namorada Me tentando nada e não para de palhaçada Tu não quer me namorar, não paga de namorada